Olá! Gente! Hello, fardinhas e pinguim! No vídeo de hoje, eu vou escolher minha nova Baby My Life! Papai! Estou achando a Baby My Life mesmo! Nova pra mim! Estou se nova! Olha aí, filha! É aquela que fechou o olhinho! Mas será que é ela mesmo? É, olha aqui! Ela chora! Que linda! Que ambecinho! É o carrinho! Mas não é dela não! O carrinho tu já tem, né? Olha que linda que ela é! Aqui ela está 39 dólares! E olha que legal, gente! Tem ela! Vamos mostrar os outros aqui, pessoal! Castanho, Marquinhos! Olha! Também, olha! Cabelinho dela pretinho! Não, é castanho, né? Bem lindinho também! E ela lourinha, de trancinha! Gente, essa daqui também, gente! É muito caro! E no Brasil é muito caro! É mesmo! E aqui já está 24 dólares e 99! Meu Deus! Ele é lindo, olha! Parece o Justin Baby, né? A gente firma! Baby, baby, baby! Então, vai levar esses dois, filha? Sim! É? A tua escolha de hoje? Gente, eu vou mostrar aqui os outros, gente! Olha só! Essa aqui também é novidade! Ela é só 20 dólares, hein? Olha que linda essa Beba Live! O que ela deve fazer? Olha! É do aniversário? É isso, Marquinhos? Tem um bolinho? É, tem um bolinho! Mas eu acho que não faz nada demais! Assim, não chora não, né? É! Né? Ela é bem pesadinha! Ela deve ter alguma coisa eletrônica! Essa aqui a Valentina tem! Que é a fada, né? É! Mas a gente comprou na outra vez! Na outra vez que a gente veio! Olha, Marquinhos! Aqueles brinquedos, filha! Ah! E aquela bebezinha! A lua bela! Olha, Marquinhos! Ela fecha o olho! Ela que fala! Ela faz tudo! Marquinhos, o que é? A gente estava procurando daquela vez! É só 100 dólares! É só 100 dólares? Olha só, Marquinhos! Dólar? Ela aqui, ela fala, sabia? Ela foi mexendo a cabeça e não mexe, né? É, mexe! Os olhinhos, ela fecha, ela dorme! Olha só, que linda! Meu Deus, que linda! Vamos levar ou não, Valentina? Claro que... Sim! É muito linda ela, hein? Olha, eu comprei também esse ventiladorzinho pra Valentina, né? É, no Parques, né? Vocês devem ver o que a gente está comprando todos os dias! Gente! Gente! Olha o meu look de longe! De longe eu falei! De hoje ela é a Violeta! Gente! Eu dei um desse daqui! Que gatinha! Olha, gente! Ela é muito linda também, né, Valentina? A gente levou a outra vez que a gente veio também! Porque aqui é muito mais barato, Beba Live, né? Olha, gente! Eu também vou comprar esse aqui, que é pra minha boneca! Que é um bebê com fogo! Olha! Que linda pra ela andar no carro, né, Valentina? É! 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 É mesmo! Que você tem insegurança! Muito lindo também! Bem fofinho! Então, gente! Essa foi a escolha de hoje! Se deu pra mostrar no canal, né? É, sim! Me mostrar tudo, né? Como é que funciona, né, Valentina? O que eles fazem! É! Que eu tenho que desculpem antes, né? Mas eu acho que eu já sei do menino! É? Então se inscreve no canal se não for inscrito, né, Valentina? É, claro! Dá! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Tchau, fadinhas e pinguins! O beijo da fada!